Comadre, você nem acredita, deixa eu te contar mesmo assim, porque não adianta a gente ficar se explicando, o mundo que a gente se estrobica, mas se a gente não conta, a gente não vai falar pra você que a gente consegue vencer sim alguns traumas. Mulher, durante muito tempo eu morria de medo de lugares pequenos, lugares abafados, tudo isso, né? E você acredita que eu fui dormir ontem, era as duas da manhã, porque eu estava dormindo nesse horário, comadre? Porque eu estava editando o vídeo de ontem com o mandre, o vídeo demorou pra produzir, depois demorou pra subir, que a internet de hotel é muito vaga, e eu falei, só vou dormir depois que eu postar esse vídeo, porque aqui tem que ter vídeo todo dia, se não tem vídeo todo dia, não já vai, né? E aquela emoção toda depois que a gente posta vídeo, que a gente entrega muito, né? A gente dá muita energia a cada vídeo que posta, por isso que eu te imploro todo dia, clique em gostei, comenta, Se inscreva aqui no canal e conta pra sua amiguinha, manda esse vídeo pra melhor amiga, vai lá, se inscreve no canal da Joaninha, vamos ajudá-la, ela é tão bonitinha. Eu sei que eu ainda estou com problemas de cabelo, o cabelo de ontem não estava bom, o de hoje está molhado, mas se eu não gravo o vídeo agora a gente não vai conseguir gravar, comadre. E eu já te contei que eu faço de tudo pra postar vídeo pra vocês, Joaninha, você falou que você venceu, o que você venceu? Eu vencei o medo, comadre, de ficar em lugares pequenos. Ontem, pra ser bem sincera com você, quando eu vi o tamanho desse quarto, eu falei, gente, vai me dar. E vai me dar aquele ataque que eu tenho, é caustrofobia, acho que é essa a palavra mesmo. Eu não vou nem atirar pedra, só me corrija aí delicadamente que a gente entende, né? Aí eu tô comadre, quando eu terminei de postar o vídeo que eu deitei, começou a se me dar um pouquinho, o coração começou a ficar tremendo assim, começou a me dar foto de ar, e eu falei, ah, calma, Joaninha, você é tão linda, tão bonita, é verdade, eu falei isso mesmo. Eu falei, acalma que vai dar tudo certo, e acalmei. Comadre, não é que eu consegui dormir, e acordei hoje maravilhosamente bem? E também um outro ponto positivo pra esse quarto, não tem aqueles bug que morde na gente, e o café da manhã é melhor do que aquele outro hotel lá dos brasileiros que eu ficava, tem uns ovinhos mexidos, enfim, é tudo organizadinho, tudo limpinho aqui, não tem nada daqueles motelzão de estrada, não, não tem não, tá? É 40 libras, muito bem pagas, e quem sabe um dia eu não volto pra cá, e quem sabe, né? Agora, eu tô tentando assim, segurar pra poder explicar pra você o que que é isso que está na minha mão, com o Joninha dando valor que tá quebrado. Comadre, eu estou quebrado, eu estou falida, mas eu tinha um restinho no cartão de crédito, eu ia falar, usei tudo, e agora o segredo vai ser, ó, dividir isso em suaves prestações. Quero ver como vai ser, eu vou explicar essas suaves prestações pro meu marido, mas eu precisava ir na Boots, Boots é uma farmácia que vende de tudo aqui, tá? E também a primeira coisa que eu fui lá pra comprar era um negocinho que o meu esposo perdeu naquela história da mala, aquela história da mala vai render aqui durante muito tempo, que era esse aparelhinho aqui, cadê meus óculos? Meus óculos tá aqui, porque eu sou precisar de ler, que esse aparelhinho aqui, ó, que esse aparelhinho aqui é nose e pra o nariz e pra orelha, é um aparelhinho assim, ó, que, tá vendo essa ponteira aqui? Você pega essa ponteira, liga no nariz assim, corta os pelinhos no nariz. E por que você não tira com a pinça no nariz do seu esposo? Porque, comadre, ele não vai deixar. Simplesmente por isso. Agora, aí quanto custou isso aqui, ó, acho que custou, eu tenho até a nota aqui, comadre, mas eu vou ficar lendo todas as notas, mas custou acho que umas 8, 6 libras isso aqui, ó. Ó, eu gastei lá um bom dinheirinho, um bom dinheirinho, gastei lá, uns 10 libras, comadre. Comprei isso, e uma coisa que eu precisava comprar muito mesmo, era isso aqui, ó. O que que é isso aqui? É uma meia calça de compressão, comadre. Eu não vivo sem isso. Naquela viagem que eu fui pro Brasil e voltei, eu cheguei no Brasil com a perna dessa mãe, super inchada, o corpo todo cansado, nossa, foi terrível. Essa viagem que eu faço aqui, ó, de Londres, da Islândia, para Londres, só são 3 horas só, né? Eu vim com essa daqui, ó, que é da mesma marca, tá vendo? Ela é durável, não desfia à toa, vale a pena, custa um pouquinho caro, que são 11 libras. Mas, comadre, ó, eu comprei outra, porque essa aqui eu usei ontem, tá suja, e essa aqui eu vou usar hoje. Aí, estou passeando, 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 assim, pela Boots, né? Eu encontro um amigo que trabalha na... Ai, como é o nome, gente? Fugiu, deixa eu mostrar meu óculos. É novo esse óculos, não, não é novo, não. Hoje eu ia falar Benefit. Falei como é o nome, Benfica, não, ai, meu Deus. É, Benefit, mulher, Benefit, ai, não sei, fudiu lá, já, porque entrou um negócio de Benfica no cabeça, Benfica é time de futebol. Enfim, aí lá, testa o negócio, testa outro negócio, acabei comprando esse batom que eu estou usando hoje, que é um rosinha, um nude rosado, assim, incrível, comadre, é uma cor assim, ai, quer que eu te morde perto, né, comadre? Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó, que aí, ó, a gente tenta mostrar. Olha que nude lindo, maravilhoso é esse. Olha aqui, olha que incrível. Na minha pele, ele deu, assim, um charme, que ficou elegantemente maravilhoso, né? Deixa eu até pegar a toalhinha, que eu viajo também trazendo toalhinha comigo. Hum, hum, eu viajo, assim, trazendo toalhinha, porque eu já falei pra você que eu tive a maquiagem assim. Comprei esse batom carinho, 20 libras, e também eu comprei, porque eu estava precisando, esses potinhos aqui, o que eu sempre compro. Cada potinho desse aqui, cada conjuntinho, custa 2 libras, né, e eu comprei duas. E, Joaninha, por que você tem esses potinhos? Eu deixei separado, mas, olha, eu tava vendo, você me desconcentra comadre, fica tudo bagunçado. Achei, comadre. Ó, nesses potinhos, assim, eu trogo protetor solar, corretivo, base, enfim, tudo que eu preciso pra ficar pouco tempo. E isso dá super certo pra mim, tá? Eu só perdi minha base grande, as coisas grandes, porque eu já te contei que não foi eu que eu arrumei minha mala daquela vez. Ah, e um dinheiro, assim, que eu acho que eu joguei fora, mas eu não sei ainda se é boa, porque eu comprei de curiosidade. Por isso que eu falei que eu joguei fora, que foi só curiosidade, que foi esse aqui, ó, Hollywood Pants. Essa calça aqui, ela promete, comadre, ela promete deixar você mais magra, mais tudo, né? Aí, pra você ter uma ideia, olha só o que que ela faz. Tá vendo? Ela tem um cos que vai até próximo ao seio e deixa o seu corpo totalmente contornado, lindo e maravilhoso, né? A marca Hollywood Pants faz muito sucesso, porque deixa você, ó, super confortável quando usa. Daí, o que começou, uma coisa que eu achei que foi o erro, que foi o tamanho. Eu comprei o tamanho grande, que é o large, né? Que serve do 44 até o 46. Mas, comandre, eu achei que eu exagerei que ficou meio largo, porque olha só como ela me vestiu. Deixa eu mostrar aqui a parte de cima primeiro. Tá vendo? Eu acho que tá assim, ó, sobrando um pouco aqui, ó. Acho que se fosse a M, ficaria legal. Agora, ela deu sim. O que que você tá por baixo? Eu estou por baixo, uma outra blusa. Aí, o que acontece? Ela vem até aqui em cima, pra te mostrar detalhadamente. Aí, ó, ela prende. Aqui tem uma outra costura, que deixa bem presa, bem direitinha o bumbum e totalmente a cintura. Então, ela põe as suas banhas tudo pra dentro, né? Aí, comandre, o tamanho dela, que eu achei assim, ó, que tá um pouco grande pro meu tamanho. Olha só. Tá um pouco grande, mas o resto tá valendo. Ela é super confortável, não aperta. Eu acho que se eu tivesse comprado a M, iria ficar muito contraída e não ficaria tão confortável como eu estou me sentindo essa aqui, tá? Então, essa calça eu comprei assim, sem precisar, pra testar. E eu acho que vai valer a pena, porque ela tá confortável. A única coisa que eu não uso é muita leg. Eu prefiro vestido. Eu sou da era do vestido. Eu não sei porquê, comandre. Eu não me acho que eu fico bonitinha de calça, não, tá? Quer dizer, eu, meu medo é que eu acho que eu tenho muitas coxas, muitas coisas assim, e não fica legal. Agora, uma coisa que eu comprei numa loja chamada, aqui ó, coxas, mas comandre. Não tinha como você não comprar, não tinha como você comprar. Quando também eu falo assim, olha, imagina você com 100 reais e vai lá no Saara, no Rio, ou vai na 25. O que você compraria lá? Ou vai no shopping que tá em promoção. O que você compraria com 100 reais? Eu tô falando de uma pessoa que trabalha em real, vive em real. Agora, imagina você, uma pessoa que trabalha em libra, vive com libra e tem 100 libras. Então, pega essas duas moedas valendo o mesmo valor. Vai no shopping e vê o que você compra. Eu fui na Cozzi e comprei essa blusa que eu estou precisando, que eu não tenho. Até a minha mãe falou, você precisa comprar roupa de tricôzinho de frio pra você. Essa aqui, que é super linda. Olha aqui, dobrada aqui. Um tamanho bacana. Eu também comprei o tamanho, é grande. Porco, madre. 20 libras. Isso aqui eu não vou comprar nunca, porque ela tava mais de 70% em promoção. Então, é incrível. A qualidade dessa roupa é maravilhosa. E a Cozzi, quem mora aqui em UK, conhece. Agora, outra coisa, deixa eu te mostrar. É isso aqui, comadre. Esse vestido, tudo em tricôzinho, tá? É um tricôzinho de máquina. Olha com essa manga assim. Joaninha, tá muito grande esse vestido. É assim que é o chique, comadre. É vestido grande, mas é o meu tamanho, no tamanho grande. Porque essa loja, eles vendem, assim, umas roupas pras meninas acima dos 25 anos. Aí, pra cima, vai, com tudo assim, larga. E deixa, assim, os corpos da mulher. Sem muito ficar mostrando os quadris, o bumbum, essas coisas, tudo. É tudo largo assim, maravilhoso. Essa manga aqui, olha, é em azul e a outra é em beige. Eu achei, assim, super lindo. Preto, né? Eu tô fungindo de roupas pretas, mas não tinha que comprar. O que tá sentindo falta aqui é um cintinho, que eu não trouxe cinto. Mas depois colocar um cinto vai ficar bonito. Aguenta que eu já te conto o preço. Agora, comadre. O comprimento dele é incrível, ó. Vem até no joelho. Não marca o quadril. E aqui pra baixo tem um pequeno goldezinho, assim, ó. Que dá aquela disfarçada no quadril que nós amamos. Agora, comadre, eu muro. Melhor de tudo, eu nem te conto. Quer dizer, eu te conto, né? Sempre quando você clica em gostei aqui, a gente conta tudo. Principalmente quando a gente quase quebra os óculos da gente, né? Que é o preço disso aqui. Esse vestido aqui custou R$29,90. Tudo porque está mais de 50%, 70% de desconto, comadre. Foi uma maravilha e foi um achado. Lá na Islândia eu vou usar no inverno, verão. Sempre eu vou poder usar esse vestido aqui, né? Em Londres não, que faz calor. Por isso que eles estão colocando pra fora. Eu só me arrependi porque tinha uma calça pra comprar, tinha uma saia pra comprar, tinha outras coisas, umas blusas. Não comprei. Aí eu comprei só essas duas peças, desse vestido e dessa blusa aqui. Opa! Pra eu não me sentir tão sozinha e tão abandonada, comadre. Aí eu te falo. Eu tô feliz porque eu consegui dormir nesse lugar apertadinho. O café da manhã valeu a pena, tudo 40 libras, né? Mas você gastou tanto dinheiro com o seu aparelho. Gastei, comadre. Mas a gente vai trabalhar. Porque você vai me ajudar a arrumar uns inscritos. Não vai? Hein, comadre? Olha aqui nos meus olhos. Vai me ajudar a arrumar uns inscritos pra mim? Vai, não é isso? Ai, eu sabia o que você ia falar. Joaninha, eu não entendi essa gola aqui. É porque eu tô com a blusa de baixo, não. Porque a gola é a gola canoa. Olha aqui, ó. A gola é aqui, ó. Tá vendo? É porque eu tô com a blusa aqui de baixo. Que não deu pra trocar tudo que eu tô no hotel. Porque eu tenho que adiantar aqui, mulher. Agora eu tenho que editar esse vídeo, produzir. E quando ele produz, eu vou arrumando a mala. Porque a gente tem que fazer o check-out. Aí eu vou deixar essa mala aqui. E depois vou dar umas voltinhas aqui em Londres. Quem sabe a gente não consegue dar mais. Com o meu cartão de crédito, totalmente não vai dar, não. Bom, vou dar uma voltinha aqui em Londres. Depois eu vou pro aeroporto e volto pra casa, certo? Então, aí, eu sou a Joana Maria. Tenho vídeo todos os dias. Ah, e a volta pra casa, você quer ver? Eu vou te mostrar, tá? Vou te contar tudo de como vai ser a volta pra casa. Um beijo grande e obrigado pelo apoio aí que você me dá todo dia. Fui. Agora deixa eu me trocar, porque o negócio vai demorar. Tchau, pai.